Olá! E aí, tudo bom? Tranquilo onde nós estamos, filha? Ela fala no carro. É verdade, nós estamos no carro e eu no Chipotle. Galera, hoje nós vamos começar a mexer naquela sala de baixa. Sabe quando você entra em casa? Vocês entraram em casa, vocês entraram todo dia, né? Vou falar que nunca entraram em casa, mas na verdade vocês entraram todo dia. Vamos começar a mexer naquela sala e vamos colocar um lustre de castelo lá, né? É um lustre chique, um lustre gótico, um lustre maravilhoso. Mas ninguém consegue colocar lustre de barriga cheia. Então nós vamos fazer o quê? Barriga vazia, amor. Barriga vazia, velho, cheia dá certo, né? Barriga cheia é o que a gente quer ficar. A gente está murcho, a gente está low full. É assim que fala? É assim que fala, amor. Então nós vamos, como a Helena disse, nós vamos comer no Chipotle, que é aquela rede de comida mexicana que tem aqui e é saudável. Então eu acho que é bom antes de ver o lustre. Mas vamos lá levar vocês para comprar o lustre e depois vamos colocar o lustre. Então bora lá para mais uma reforma em casa, né? Sim, eu não deixei de ser. Finalmente vamos mexer na entrada, né amor? Finalmente. Tinha uma jogada às traças, tinha aquela Monalisa e a moça do brinco de pérola e só. Só não tinha mais nada, né? Agora vai ter um lustre, galera. Não tem aquilo que eu pus embaixo da escada também. Ah é, aquela partinha chique. É, vai ficar chique. Aquela lá, gente, eu não quero emboldocar muito de coisa não. Então vai ficar chique, elegante e minimalista. Ah, igual um castelo da Transilvânia. Então vamos lá. Vamos. Olha que pratão bonito, hein, meu amor? Nossa, tá gigante. Hoje eles capricharam, hein? Meu Deus, é bem que eu tô com fome. A Helena só quis queijo. Carninha. Carne, queijo, arroz e feijão. Feijão, né? Feijão preto, né? E o seu amor? Feijão o que é? Pinto. É o nome do feijão, gente. É o nome do feijão. Olha a cara do que ele dá. E eu peguei o burrito. Olha que bonito, gente. Bora comer. A mesa tá bamba, amor. Não para de tremer a mesa, ó. Olha isso, ó. Eu vou segurar aqui com o pé, ó. Comei a Havaianas no Brasil. Eu tô comendo frango hoje, ó. Estou tentando parar de comer carne vermelha, porque eu sou viciada em carne vermelha. Eu peguei frango também, amor, pra somar. Pra comer igualzinha. Vou comer, gente. Gente, eu tava cantando aqui, e eu e o Diogo, uma música da Carol com o Cassim, ó. E tudo que eu vivo... Não, não, de novo. E tudo que eu digo é baseado no que eu não vivo... Vocês lembram que ela era fanfiqueira? Ela falava que fazia que aconteceu um bagulho, não sei o que. E era uma fanfique. Nossa, era sempre as fanfiques. As histórias de quem falou no camp, não sei o que. Era muito engraçado. A gente fez essa adaptação da letra da música dela, Dilúvio, que é... E tudo que eu digo é baseado no que eu vivo. Poderia ser... E tudo que eu... Vivo é baseado naquilo que eu não digo. Não, tudo que eu digo é baseado no que eu não vivo. E tudo que eu vivo é baseado no que eu fanfico. Isso é bom. Eu gosto dessa música, gente. Mas foi engraçado. A gente tava falando disso porque, meu, tá muito ruim essa fazenda. A gente tá vendo. A gente tava comparando com o BBB, né? Nossa, tá precário o negócio. Tá difícil, hein? Tá difícil. Você tá tomando meu... Minha limonada? Você percebeu, né? Me dá um gole? Pode tomar sim. Já foi. Não te pedi não, amor. Brincadeira disso. Eu falei pra deixar ele sem graça porque eu não ligo dele tomar, não. Onde a gente vai agora? Já temos que ir na loja de um dólar. E também tem que ir na petco antes de pegar o lustre. Eu acho que é melhor. Vamos lá, então. Você não acha que é melhor? Eu acho. Deixa o final, né? Vamos lá pegar a ração, os pets. E ir na loja de um dólar tem que pegar as coisas pro... Pro meu vídeo. É. A gente vai fazer um vídeo fazendo craft de Halloween pra vocês enfeitarem sua casa. Não vai ser que eu te... Não vai ser que eu te... Mas, ó, já vai sair segunda, eu acho. Vai sair essa semana, filho. Você vai fazer também, viu? Coisinhas pra enfeitar. Você gosta de fazer essas coisas, né? Vai ser de Halloween. Aí vocês vão ver o que eu vou comprar. Vocês compram igual pra fazer pro decorar a casa de vocês. É, mas galera, vai ficar legal, hein? Vai ficar legal. É muito fera fazer esse negócio de craft. Sim. E a gente viu tudo na lojinha de um dólar. Porque baratinho é melhor, né, pessoal? Ninguém merece ficar gastando. Às vezes não quer gastar. Eu gasto com esses negócios de Halloween porque eu gosto. Mas às vezes você não gosta tanto quanto eu e quem enfeita a sua casa. Então, você pode fazer um craft. E da hora também que é gostoso fazer, né? É, da hora. Gente, olha essa fantasia pra gato. Mini Viking. Muito engraçado. Nossa, colocaram uns par de fantasia pra Halloween aqui na loja de animais, ó. Que da hora. Ah, essa vai pra forma. Essa tá bem bonitinha na Mulher Maravilha, né, mãe? É, essa aqui de trás. Isso, eu não sei. Aba, não tem esse. Isso aqui é da Faggolunda. Nossa, que gigante. É um pouquinho menor, né? Que da hora, esse ratinho. Eles são meio doidos, né, filho? Olha que bonitinho aqui, ali. Um pouquinho, pai. Ué, tá dormindo ali, né? Esse aqui tá doidão, olha o negocinho dele. Vamos achar a ração. Vamos achar a ração. Meu bebê está procurando a ração. Meu bebê. Não tem aqui que eles comem. Não tem? Ih, vai dar. Fusão lá em casa, hein? Vamos fazer greve, os gatos. Do jeito que eles são folgados. E agora? Vamos depois pegar em outro lugar ou vai comprar outra? Então, eu lembro que eles gostavam dessa daqui, mas não tanto quanto a outra. Essa aqui, né, amor? O que ele podia fazer? Eu vou ver se tem isso lá, não. Tá, eu vou ajudar você a procurar. Estamos de olho em todas as rações para encontrar a ração do Pepeu Gordão. Não só do Pepeu, dos outros também, né? Mas aqui ele come mais. Olha, tem bastante opção, gente. Mas acho que aqui nós compramos sempre e não vai ter mesmo. Ih, amor. Hum. Será que não tem? Acho que não, hein? Acabamos de confirmar que não tem, né, amor? Que abóbora é isso? Tosca e da hora. Isso é de abóbora? É. É por comer no Halloween. Eles só mandam assim, ó. É dessa marca aqui, gente, que nossos gatos comem. Só que nós precisamos da ração normal, do saco de ração, não dessa comidinha mole. É, apesar que acabou a comida mole. Acho que vou levar uma também. Vai aproveitar? E se eu comprar outro saco de ração, pelo pequeno, pelo menos, e depois... Pra ver se eles gostam? É, e quando eu for no Walmart, que lá tem, né, pega. Ou quando eu for pedir, compra no Walmart, pega do grande daí. Pô, eles comiam isso aqui antes, ó, gente. É um laranja azul também tinha. Ah, esse não. Não, mas isso é pra quem, hein? Aqui, ó. Eles comiam essa aqui. Isso aqui eu acho que com aquele outro pelo deles fica mais bonito. Mas assim, pegar essa aqui, o saquinho maior, né? Essa aí tá quanto? Essa aqui, a Life Stages, essa aqui. É, acho que tá bom. Vamos levar esse e... Essa é boa também. Tá boa? Vamos ver se o gato parece feliz aqui na embalagem. Ela é quase o mesmo preço daquela outra. Essa aqui custa 15, aquela lá custa 18. Ah, é. Quase a mesma coisa, né? Chegamos na Dollar Tree e essa loja é da hora porque ela é literalmente tudo 1 dólar. Não é aquelas lojas de 1 dólar que custa 25 as coisas. Tem tour que nós já fizemos nessa loja mostrando vários, vários produtos. Eu vou deixar linkado no card pra você ver. É um tour completo dessa loja. Ela é muito boa e tem muita coisa. Gente, não achamos tudo aqui, ó. Pegamos as coisas. Eu juro que isso aqui é uma cestinha de artesanato. Apesar de ter papel toalha e entre outras coisas. Mas não achamos tudo. Vamos ter que ir na 99 ou na 5.9. Bom, eu acho que na 5.9, nossa. Gente, o que é isso? Linda. Obrigada. Bondade sua. Mas olha, na 99 tem as bonecas, né? Aqui não precisa de boneca. Vamos. Os boneca bebê. E depois a 5.9, né, amor? Uhum. Então dá pra ter que ir mais de um lugar, gente. Bora lá. Bate aí, bate aí, nenê. Gente, eu não sou muito chegada em doce, mas eu achei esse pirulito tão lindo. Ninguém quis. Põe na boquinha. É o pirulito de blogueira. Pirugleira. É o pirugleira. Vamos pôr, olha aqui. Nossa, que tosco. Nossa, amor. Parece uma chupeta. Nossa, deixa eu ajeitar, peraí. Olha que bonitinho. Tá lindo, amor. Ficou lindo, viu? Achei. Dá um sorriso com ele na boca. Vamos ver. Hum, bem blogueira. Tentativa número 2 pra achar as coisas pro vídeo da Renata. Vamos aqui na 99 cents. Gente, achamos uma coisa, falta pegar mais duas, né? E a principal delas eu não tô me achando. É o bebê tosco. É a cabeça de bebê tosco, gente. Nós só estamos achando a cabeça de bebê tosco pequeno. Aqui, se bem que isso aqui tá bonitinho, não tá bebê tosco, né? Sabe por que eu falei bebê tosco? É, tem que ser... Esses aqui estão muito bonitinhos. Tem que ser um bebê daqueles bem assim, plástico, bem vagabundinho, gente, sabe? Tipo, que eu brincava quando eu era criança, você brincava quando eu era criança. Isso pro vídeo de artesanato, hein, gente? De craft de Halloween. Eu quero uma boneca de um dólar, gente. Não tem, não falta pisca-pisca. E a cabeça tem que ser maior, que esse bebê tá com uma puta cabecinha minúscula. É. Se vocês não estão entendendo nada, vocês vão ter que ver o vídeo lá, né, amor? Então. Por que será que Renata Célia precisa de uma cabeça de bebê tosco? Tentativa número 3 de achar a cabeça do bebê tosco. Fire the low. E a luzinha. Ah, falta a luzinha, é verdade, filha. Vamos lá. Tem uma loja de craft aqui do lado, que se nós acharmos, que talvez lá tenha a cabeça de bebê tosco, não tenho certeza. Nada a ver esse nome, né, filha? Gente, a Helena foi no banheiro, o Diogo achou isso aqui, a gente vai dar pra ela. Vamos ver se ela vai gostar. Esse sapatinho da Disney, ó. Que bonitinho. É o Poo, a Minnie, o Mickey, o Tigrão e a Ariel. Que da hora, né, amor? É, segura aí, amor, vamos esperando, sério. Vamos. Olha o que o meu meu papá achou pra você. E aí, gostou? É, é daquela coisa, é daquela marca. Ah, é? Você conhece já? Que nós pegamos... Ah, é verdade, ela me mostrou. Sim, nós pegamos pra todos. Gostou, filha? Curci o Poo. Curci o Super Robins. Tentativa número 4 pra cabeça de bebê tosco. Nós vamos numa loja de artesanato que tinha aqui do lado. Acho que agora vai, né, né, será? Tomara, né? Já tô ficando brava. Ô, louco! Deu certo, amor? Não tinha nem boneca inteira aqui, direi a cabeça de boneca lá. A gente só tinha... Não é que só tinha tecido, a maior parte das coisas era tecido. Era tipo uma Michael, só que com menos coisas e mais tecido. E já tá ficando a noite e nada de cabeça de bebê tosco, né? Vai agora. E nada do... Do... O lustre! O lustre, é verdade. Vamos tentar mais uma vez. Outra loja, gente. Estou frustrado porque eu não estou achando a cabeça do bebê tosco. Tava falando pra Renata agora, eu falei, imagina anos atrás se alguém me falasse que... Sábado à noite eu tava procurando uma cabeça de bebê nos Estados Unidos e não ia achar. Ia ficar chateado com isso e eu achar que você... Se você ia achar que você ficou doido. Fiquei louco, David. A explicação é por quê? Porque queremos fazer um artesanato, um craft com a cabeça de bebê tosco. Estamos sábado à noite procurando isso e eu estou frustrado por não achar, gente. Eu ia achar que eu tava ficando louco, né, amor? Uhum. Galera, nossa última opção. Nós entramos numa loja agora que tinha uns negócios usados, porque vai que cola, não colou. Chama Goodwill. É, mas a loja é legal. Eu te ganho. Tinha um aparelho de VHS, né? Ficou de cassete. 20 dólares. Tava mó da hora. Vamos falar, não. Tem duas fitas em casa. O aparelho, né? Era 20 dólares. Era 20 dólares. Mas, nossa, achei muito legal essa loja. Tinha umas coisas fera. Agora, né, vamos lá na Home Depot comprar o... Lustre. Que eu espero que tenha. Imagina lá, tem um lustre cheio de cabeça de boneca, amor. Imagina que loucura, né? Ia ser perfeito. E depois, galera, né, vamos tentar o Walmart. Porque o Walmart... Então, eu acho que o Walmart, por exemplo, deve ter uma boneca lá com a cabeçuda lá, né? Não é possível. Não é possível. Gente, é isso, isso. A vida é assim, gente. Às vezes você quer uma boneca de cabeça de bebê tosco, sábado à noite. E você não encontra. Pois é. Já são... Deixa eu ver aqui, ó. 6 e 51 da noite. Nada de bebê tosco. Galera, chegamos na Home Depot. E vocês lembram do vídeo nosso de Halloween? Vindo aqui comprar o dia que é sério. Que nós fizemos um tour pra vocês e tal. Vou deixar nos cards. Olha o que sobrou. Isso porque nós estamos no começo de outubro. Se eu não me engano, hoje é dia 9 que nós estamos gravando. Era toda essa área, vocês lembram? Agora tem umas caixas ali, umas vassouras. E é isso aí, galera. Sobrou, tipo, três... Três... Não, dois animatronics, um trono e algumas coisinhas lá no fundo só. Eita, meu amor. Ainda bem que nós compramos os nossos já, hein? Ainda bem. Esse daqui, ele é muito bonito. Eu acho que ele sobrou por conta do preço, viu, amor? Quanto que ele é? Quatrocentos. Ah, ele é quatrocentos. E ele é meio destrambelhadão, né? É, ele não é tão legal. Esse daqui não foi o que eu mesmo tinha mostrado. Tem um monte dele ainda. É, tem um monte. Olha o tamanho da caixa daquele ali, amor. É até difícil de levar. É. Essa caixa é enorme. E sobrou a cadeira também. É. A cadeira eu acho que vai ficar por ano que vem aí, né? Não, acabou tudo, tudo. Acabou tudo. Galera, sabe o que nós podemos fazer, então? Um tour depois, que a gente vai... A pessoa vai arrumar as casas, né? É. Mostrando as casas aqui nos Estados Unidos decoradas. Comenta aí se vocês irem tour pelas casas de Halloween. É. E vamos achar lá, minha vida? Gente, olha os lustres. A gente tava rindo, pediu um e falou, como assim? Esse daqui custa 245 dólares e esse 134 foi a moral design dele, mas tá quase igual. Eu falei, é mesmo, né? Dele não, mas aqui nesse aqui tem umas velhinhas derretidas. Tá muito feio isso, gente. Tá muito bregão. Diminuiu 100 dólares essa velhinha derretida. Tá muito bregão, gente. Então, eu fiquei bolado, né? Porque eu falei, nossa, mas esse lustre é lindo. Tá. É lindo, é lindo. Olha ele aqui. Chandelier. Eu ouvi falar que você é o cio. Ficou feio isso, amor. Ficou zoando. Olha quanto lustre, gente. Você vai achar um bonito, eu acho, hein? Vamos. Olha esse aqui. O que é isso aqui, amor? Ficou com um esquisito, velho. Parece um tubo de papel. É massa. É massa. Ah, galera, e a faixa de preço, que eu sei que vocês curtem saber do derretidão aqui, ele tá uma barata. É 145. O resto, ó, tá 200 e... 200 e quanto? 245 aquele ali, que parece um... Meu amor, o que que parece aquilo ali? Parece um picadeiro. O picadeiro tá 315, o tubão tá 220. E aqui vai tá tendo mais uma porrada deles. Esse aqui combinou muito com a gente. Eu achei muito chandelier. Eu queria uma coisa mais, assim, preta. Tem ali, amor, ó. Do outro lado. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Vamos lá. Olha esse aqui. Esse aí tá muito Priscius Mimi. Você não acha legal Priscius Mimi? Me lembra a Mariah Carey. Como é que é a mãozinha da Mariah Carey cantando, amor? I can't make it through the rain. Ela não fazia assim, não. Sim. Uh, canta, canta mais, né, linda. Sou com vergonha. Ah, nenê. Olha esse aqui, amor. Ah, esse tá bonito. Vamos chegar. Eu achei que você gostaria desses bocalzeu. Mas pede pra arrancar. Tem alguns, assim, ó. Heart of Glass. Heart of Glass. Bem disco esse, parece. Esse tá certo poder cantar um Stay alive, stay alive. Ah, 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 sei lá. Ó, gente, esse aqui é um pouquinho mais barato. Esses são menorzinhos e tal, né? Esse aqui eu não sei, mas tá escrito New Lower Price. Você tá entendendo? Tem até aquele da Miley Cyrus ali, ó. Raking Ball. É, aquele ali, né? Olha o boletão da Miley Cyrus. Olha esse aqui. Esse aqui parece aquelas coisas de descobrir planeta, nenê. Não parece, filha? Olha aí, mexe, amor, não? Não, mexe nada. Ah, deu que bati a mão. Perigoso isso, gente. Que isso? Tão me agredindo aqui. Tão trombando em mim pra eu parar. Amor, olha. Oi, olha esse. Ah, não. Isso aqui é um negócio de limpar, só. Esse aqui é bonitinho. Esse aqui? Qual? Os teus copinhos? Mas achei estranho esse copinho de soda. Os copinhos de soda. Esse aqui eu também não gostei. Parece uma caixa de ovo com umas lâmpadas dentro. É. O que você não achou, bebê? Eu achei. Agora, aqui tem um chandelier bonito mesmo, ó. Amor, esse é um chiquinho, esse aqui. Esse aí pra mim foi até agora que eu bati o olho e falei Hinaldo. Hinaldo. Esse tá muito lindo. Olha, tá feroz de tudo. Gente, como é que pendura esse treco? Ele é por corrente? Esse aqui, amor. Mano, como é que instala um bagulho desse? Oi, amor. Esse aqui, ó. Não, esse não. Qual, amor? Não entendi. Não sei. Um desses, ó. Esse, esse, não. Esse aqui, até que eu gostei desse trecito new. Mas, mais ou menos. Esse aqui eu achei bonito. Tem uns copinhos, sei lá. Agora, eu não sei. A Eliana achou uma coisa aí. O que você achou, filha? Ah, eu não acho. Não, não. Luizinha, hein? Eu tô achando que não tem esse. Você tá zoando? É. Qual que era, primeiro, pra começar, meu amor? Esse, eu tô achando que não tem. Ah, não, não é aquele ali, o donado, ó. Ah, garoto. Eu tô em dúvida entre esse e a da Quincese Mimila na frente. Eu não sei. Eu não sei, eu não sei. Calma aí, gente. Ela vai pensar e já volta com a decisão, certo, filha? Sim. Aqui não é coisa preta, né, gente? Se aquilo lá fosse preto, eu nem pensava. O que você pintar com spray? Paga 250 e pinta com spray. O que você acha? Ah, amor, tem mais aqui, ó. Tem mais aqui? Uh, aqui tem prata, prata, prata. Ah, tem uns pretos. Olha esse aqui. Esse aqui, né? É. Nossa, ele é bem diferentão. Que da hora, eu gostei. Achei bem bonito, amor. Olha esse aqui também, é legal. Tá, nós vamos escolher e já volta com o que nós escolhemos. Gata, não fuja. Foi decidido, não é? Estamos, gente. É aquele. Ele é muito lindo. É esse aqui mesmo e ele tem... Porque ele é o quê? Francês, gótico e industrial. Olha, nenê. Esse é mesmo. Nossa, galera, esse vai ficar muito fera. Tem um, né, amor? Tem outro atrás, amor. Ah, tem outro. Ah, tudo beleza. Amor, só que a gente não pegou carinho. Não tinha, né? Não tinha, não sei. O que você acha um? Porque eu acho que é pesado. Vou ver. Eu já vi. Achou? Achei. Nossa, teve que ir lá no parking lot, lá no final, mas tinha. Ô, louco. Tá até ofegante. E agora? Agora vamos ver se é pesado. Ah, isso falta ser leve. Esse aqui, né, baby? É, amor. Vê se esse é o número de lâmpada. Porque tem um ali que é parecido, só que é menor. É pesado? Não. Esse aqui, 5 light. É mesmo. Amor, é extremamente leve. Mas sério? Por que seria pesado um negocinho desse tamanho também, né? Pode pôr no teto, né? Pra tá passando, o negócio fica caindo na cabeça. Viajamos, né, Finha? É, mas tudo bem, gente. Mas o ventilador... Qual, Finha? O, sabe? O ventilador aqui, sabe? Aqueles... É pesado. Como é que é? É, isso é. O ventilador é pesado, né, mãe? É, é pesado que isso. É, deve ser por causa do motor, filha, pra girar. Pelas hélices. Gente, a parada é muito chique, né? Será que ele é ajustável, essas cordas aqui? Ou a gente pode cortar uma? Eu não sei quanto funciona, amor. Ele tem um up to... Ah, tá. Ele é up to, então ele é ajustável. Beleza. Demorou. Quanto é esse? Esse é 130 dólares. Tá. Achei o preço ok. A justiça de todos, assim, é. Então... Esse aqui é do Minecraft. Olha aqui, ó. Quadradinho do Minecraft. Minecraft. Por que você falou Minecraft? Porque tinha um youtuber que era de Portugal. E ele também jogava Minecraft. Daí ele falava, ah, eu vou jogar Minecraft. Eu achava engraçado ele falar Minecraft. É legal o sotaque deles. Então... E era muito divertido os vídeos. Então por isso eu fiquei na cabeça com esse negócio de Minecraft. E sempre... Minecraft. Tudo que é quadrado é Minecraft. Vamos pro Walmart achar a cabeça... Quebrei, vamos pegar outro. Achar a cabeça de bebê tosco. Vamos. Será que agora a gente vai achar, filho, o bebê tosco? Nossa. Tomara. Bom dia, galera. Já passou a noite, obviamente. Por isso que eu tô dando bom dia. Encontramos no Walmart a cabeça de bebê tosco. Eu sei que vocês estavam morrendo de curiosidade pra saber se nós íamos encontrar a cabeça de bebê tosco. Eu achamos não só uma. Eu achamos duas cabeças de bebê tosco. E o que nós vamos fazer com ela, vocês vão ver amanhã no canal da Renata. Então, vai lá. Já fica de olho que vai ser bem da hora. Não vou dar... Não vai dar spoiler. Mas é vídeo de Halloween, galera. Vocês vão curtir pra caramba. Já tô aqui na sala onde nós vamos colocar nosso chandeli. Eu vou colocar ele agora. Mas antes eu tenho que trocar isso aqui também. Porque eu quebrei ele quando eu fui colocar os quadros. Então tá tudo torto, zoado. Eu tenho que trocar isso antes. O chandeli tá aí. Tenho que remover esse e colocar. Eu tava vendo no YouTube como eu faço isso. Obrigado, YouTube, por ensinar. Nos ensinar todo dia alguma coisa nova. Eu tô praticamente... Eu e a Ana estamos reformando a casa na base do YouTube. Então, muito obrigado. É um pouco que a gente vai reformando e vai pagando, gente. Vocês vão ajudando a gente. É, também. Tá vendo, gente? O YouTube tá mudando. Mudou a nossa vida, né, amor? Mudou, gente. O YouTube fez pessoas pobres ficarem mais felizes. Então, bora começar, amor. Deu futuro. Deu futuro pros pobres. O YouTube deu. Então, amor. Você quer mostrar um negócio antes, né? É. Então, toma o celular. Olha o que a gente comprou ontem. O box completo com a série Família Adams. Gente, eu nunca assisti isso aqui antes. É antes dos filmes, sabe? A gente tem todos os filmes. Tem até os filmes novos. Menos o que saiu no cinema, né? Do cinema a gente foi ver esses dias. Mas ainda não saiu pra comprar. Quando sair, a gente vai. Porque a gente é fã. E, meu... Será que é legal? Quero saber. Vocês já assistiram essa série antiga? Comentem aí se é boa. Já tirei o ventilador antigo. O interruptor tá trocado aqui já. Espero que esteja funcionando. E agora eu vou abrir o Chandelier novo aqui. Pra colocar ele no lugar. Eu acho que não vai ser tão difícil assim que nem o ventilador. Parece ser mais simples, mas não sei. Vamos ver, né? Como vocês podem ver, eu tô cheio de poeira. Tava meio sujo o ventilador, hein? Que isso, hein? Galera, abri aqui pra começar a montar. Oi, Bela. Hoje é Bela que veio de assistente. Não foi o Pepeu. E não vem lâmpada. Eu não sei se tava escrito da caixa e nós não vimos. Mas não vem lâmpada. Eu vou ver se eu acho alguma lâmpada aí, pelo menos, pra testar se ele tá funcionando, né? Mas eu vou montar e já mostro pra vocês como ficou. E aí, meu amor? Tô acabando. Olha, vai ficar bonito, hein? Você cortou a cordinha, né? Cortei. Teve que diminuir, né? Teve porque era muito, muito grande aqui, amor. É, é porque tem umas casas, pessoal, que tem o teto mais alto, né? E aí você regula de acordo com o teto da sua casa. Isso é legal, eu achei. É, é legal mesmo. Tem aquelas casas que tem o pé direito altão, né, amor? Que, tipo, não tem essa parede aqui, sabe, gente? Já é tipo um corte. E vai lá em cima, então. É legal ter essas cordas compridas, né? Nossa, é bem legal. Eu achei que fica... É deixar mais fácil, né? Aham. Acho que vai combinar com esses quadros aqui. Vai ficar chique. E também vai combinar com aquele palhaço. Acho que não. Talvez o palhaço não. E tcharam! Olha só como ficou, galera. Que nem eu falei pra vocês. Eu tô com duas lâmpadas só aqui em casa. Então, esse daqui e esse daqui ainda precisa comprar lâmpada no mercado pra pôr. Mas olha, ficou muito, muito fera. A Renata gostou muito. Ela tá tomando banho agora, galera. Porque nós vamos começar a gravar outro vídeo pro canal dela. Aquele do Cabeça do Bebê Tosco. Nós vamos gravar agora. Então, ela foi tomar banho. Mas ela chegou a ver pronta. Porque eu tava limpando as coisas aqui, né? Que caixa, tudo. E ela gostou bastante. A Helena gostou também. E eu achei que ficou bem bonito. Que nem o Renato comentou. Entre os quadros aqui. Ficou muito fera. Eu gostei aí. O que vocês acharam? Parece um lustre de castelo. Tá chique o negócio. Então, é isso aí, galera. Até amanhã. Olha o lustre aqui. Ô, beleza. Quer amanhã ter vídeo novo? Deixa um like, comentário. Se você assistiu até aqui, comenta. Lustre de castelo. Valeu. Até mais. Tchau, tchau.